Ape News, o blogger do povo DJ Kini Afrobeat Palavras são poucas para te descrever Eu te juro essa dor, só Deus está a ver Unidos estamos, irmão, é por você O Kuduro está contigo e será para sempre É só coragem, na igreja não vai voltar mais É só coragem, na igreja não vai voltar mais É só coragem, na igreja não vai voltar mais Não vai voltar mais Só vou parar em 2030 É só coragem, na igreja não vai voltar mais É só coragem, na igreja não vai voltar mais É só coragem, na igreja não vai voltar mais É só coragem, na igreja não vai voltar mais É só coragem, na igreja não vai voltar mais É só coragem, na igreja não vai voltar mais O Kuduro está contigo e será para sempre É só coragem, na igreja não vai voltar mais O Kuduro está contigo e será para sempre É só coragem, na igreja não vai voltar mais É só coragem, na igreja não vai voltar mais É só coragem, na igreja não vai voltar mais Naná, o problema do povo Deus meu que dá no céu Prepara um lugar para o meu pai O pai do Kuduro me deu, ele explicava como as coisas acontecem Pelo menos antecipassem, eu pagaria tudo para que pertencem Em vida lhe devolvessem, cobriste bem o seu papel Tinha razão quando disseste Sono e a morte são irmão, mas um deles não sabe brincar Cada um tem o seu dia, até você nos abandonaste Comentos que vivi contigo, só me resta a força e coragem A morte é ingrata e nós sabemos Seja a vontade do Senhor, vontade do Criador Do que fez os céus e Atenas, no fundo dos corações Morde a vida a nós junto, para sempre na glória Deixa paz a tua família, na ressurreição vamos nos encontrar Sabemos que todos viemos do povo, é mesmo do povo que amanhã voltaremos Criador 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 Obrigado.